Olá, muito boa noite amigos da Focalize. Vamos para o nosso comentário de fechamento. Hoje um pouquinho mais tarde, estive envolvido com as nossas palestras. O mercado aberto hoje se estendeu bastante, mas o importante é que saia o nosso comentário. Então a partir disso, temos o nosso IBOV aqui na tela, claramente ainda num processo de muita volatilidade, principalmente quem analisa gráfico intraday, dificultando um pouquinho as operações de curtíssimo prazo, mas com o viés levemente ascendente. Por quê? Porque a gente continua marcando novas máximas nesse pequeno movimento, não faz nova mínima, mas o volume permanece muito baixo e precisaríamos ter um vetor de entrada de compradores mais forte para confirmar sim o rompimento de 55 mil pontos, montarmos um pivôzinho de alta na periodicidade diária e quem sabe reverter o quadro da tendência de baixa vigente até então. Então temos que marcar essa região, principalmente que se agora romperíamos a média de 21 períodos e romperíamos o topo prévio para confirmarmos a possível viragem de tendência. E obviamente que esse patamar até os 50.500 pontos ainda não desconfigura essa formação de pivô porque estamos ainda dentro da retração de Fibonacci. Nós recém testamos o 618, esse pequeno e breve recuo que o índice fez nos pregões anteriores. Por enquanto seguimos acompanhando. Dow Jones teve uma performance um pouco mais forte hoje. O ativo por lá fechou nas máximas do dia, o volume lá já começa a melhorar. Quem sabe já na espera do Quantity Easy que pode ser anunciado a partir do pregão de sexta-feira. Mas ainda temos a barreira da média e do topo anterior. E o pivô se formado não terá grande força porque o ativo veio quase corrigir toda a extensão do movimento do fundo da semana prévia. Então, voltando à questão dos nossos setups, tivemos um dia muito movimentado. Três stops das nossas vendas, isso já é um sinalizador. E três compras acionadas. Rápido stopamos que nós baixamos a nossa, conforme descrito no comentário de ontem. Baixamos para o stop gain, a segunda parte da nossa venda. Por um centavo não bateu o segundo lote. E agora saímos no stop gain a 9,60. Estamos fora do ativo, ainda com o resultado. Gol, tínhamos stop automático. Porque temíamos a possibilidade do rompimento dessa congestão, que insistia em não perder. Mesmo com o IBOV com muita força vendedora naquele momento. Então, a gente colocou um stop automático em 10,81 e hoje acabou acontecendo. BVMF também baixamos o nosso stop. Haja vista a possível reação também. Na BVMF, aqui a ameaça de um pivô de alto. Nós baixamos o nosso stop para 9,05. Estamos fora desse ativo também. Um pequeno prejuízo. Acionamos vale na última hora de pregão. O ativo também volatilizou bastante. Chegou a romper na primeira hora. Não compramos. Passou quase todo o pregão operando abaixo. E na última hora de pregão resolveu subir. Acionou nossa compra em 38,61. Um stop agora abaixo em 37,20. Alvo lá em 40,18. MRV também acionou nossa entrada. O ativo também operou em alta após a segunda hora. Estamos aqui na expectativa também de um pivô. Quem sabe até na confirmação do rompimento desse ombro, cabeça-ombro invertido. Que é um padrão bem interessante, com alvos bem auspiciosos. Estamos comprados agora a 12,20. Stop em 11,15. Alvo 1, 12,70. Alvo 2, 13,20. E aqui, se o trade caminhar a nosso favor. A gente já ajusta e stop para abaixo das médias. Para tornar o manejo de risco mais confortável. Acionamos também Telesp. Essa sim já confirmando pivô de alta. Fechou próximo das máximas. Compramos a 43,37. Stop abaixo de 45. Alvo 1,49 no teste do topo. E alvo 2 lá em 50. Na expansão alternada do pivô que se formou no pregão de hoje. E para amanhã a gente visualiza uma oportunidade em Braskem. Que também prepara a possibilidade de um pivô de alta. Vários ativos com formações muito parecidas. Hoje conseguimos romper a média de 21 períodos. Faltou volume, é certo? Por isso a gente ainda não animou a comprar no pregão de hoje. A gente espera o rompimento. Espera a confirmação. E compra no rompimento de 18,10. Stop abaixo de 17,30. Alvo 1,19,10. Alvo 2, lá em 19,80. Próximo da expansão alternada do pivô que estaria montando. Braskem com um padrão muito interessante. Lembrando a todos. E já convidando de antemão para participar em amanhã e pela manhã do nosso chat. Será comigo novamente. Chat de operações de curto prazo. É sempre uma satisfação tê-los com a gente aqui na sala. A partir das 9h30. Também lembrando dos nossos produtos. CDB 100%. LCI 95 sem imposto de renda. Renda fixa imbatível. Compare com o seu banco. Se ele oferecer coisa melhor. A gente até concorda. Mas não acredita que você consiga. Fundos. Desafio ganha-ganha. Consulte os nossos fundos. Se a gente não oferecer um fundo melhor para você. Você já tem um voucher de 100 reais. Para o nosso curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro. Ok pessoal. Tem todos um ótimo final de noite. Temos ainda a agenda de webinars acontecendo amanhã. O Vebelo vai coordenar a partir do meio dia o webinar para todo o Brasil pela rede XP. Falando de backtests em operações operacionais dentro do manejo. E a tarde teremos mais uma palestra a partir das oito horas. Pessoal. Muito obrigado pela atenção. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. Obrigado.